Uma de nós Nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vaqueia Colora minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto, Winx Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, novidade igual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós voando Winx, fantásticas Winx, elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Winx Sei que somos mais que irmãs Amigas de almas, gêmeas e um só coração As garotas do clube das Winx Winx! O clube das Winx! Energia! O mundo das Winx! Sobe o signo das Winx! O clube das Winx! O clube das Winx! Sei que somos mais que irmãs Unidas pelo mesmo destino E a mesma voz Não estamos sóis então Nós somos mais que irmãs Amigas tão felizes Voando assim Com a magia do clube das Winx! Com a magia do clube das Winx! Com a magia do clube das Winx! Sobe o clube das嘛 E a mesma voz Seu Сергazzi Com a magia do clube das41 Com a magia do clube das mur Biden Com a magia do clube das Mar입 Com a magia do clube das BigQuery Wigwa hectáıs Inês Osبر Favor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL